e começamos a estudar, é possível perceber alguns pontos relacionados à eternidade que estão diretamente ligados à vida de todo mundo que aqui está. Por quê? Todos nós, um dia, iremos para a eternidade. Caso houvesse entre nós alguém que não é crente, não importa. Mas também está na eternidade. Daí a necessidade de entendermos um pouco mais dentro da perspectiva bíblica, porque o único livro capaz de nos falar com precisão sobre esse estado é a Bíblia. E daí a necessidade de que através da Bíblia entendermos um pouco mais sobre isso. Para entendermos a eternidade, vamos começar pela definição sobre o que é a eternidade. E depois compreendermos algumas questões relacionadas a ela e pontos importantes dentro dela relacionados a nós. Irmãos, a palavra eternidade aparece diversas vezes na Bíblia Sagrada. No Antigo Testamento é uma tradução da palavra holam, que significa tempo passado, conhecido ou desconhecido. Ou um tempo bem remoto, quer seja conhecido ou não conhecido. Então, holandica é essa ideia. No Novo Testamento é uma tradução da palavra grega plural, aionius. Perceba que termina com S, aionius, porque é uma derivação de um verbo chamado aion. Aionius é um tempo passado conhecido. Os estudiosos, na verdade, a tradução do Novo Testamento, toda vez que você estiver lendo sua Bíblia e ver a palavra século, é uma tradução da palavra aion, singular. Aionius é sempre traduzido por século. Ou também traduzido por era. Logo precisamos perguntar e responder. O que é uma aion? Uma aion é uma era. O que é uma era? Uma era é um período de tempo aproximado de 2115 anos. Como é que se faz essa conta? Nós aprendemos na escola que o planeta Terra faz dois movimentos. Não é, pastor Luiz? Rotação e translação. Contudo, cientificamente, ele faz três movimentos, que é a mutação. Se na rotação ela gira em torno do Sol, desculpa, na translação gira em torno do Sol e na rotação em torno de si, a mutação ela gira em torno do seu próprio eixo. E esse processo de gira em torno do seu próprio eixo forma-se uma era, segundo os estudiosos, com o tempo horário. Os estudiosos, e vamos falar isso aqui, da astronomia, não é astrologia. Astrologia é uma ciência mística, não é ela. É astrologia, que estuda os astros. Então, a Terra leva 2115 anos para completar a Ion. O plural de Ion, que é a Ion News, é uma eternidade desconhecida, um tempo remoto, sobre o qual estamos tratando, baseado na Bíblia. É um tempo interminável. Contudo, é bom ressaltar que a eternidade é um tempo que não tem fim em ser uma eternidade. tanto no sentido do hebraico, quanto do grego, nos trazem essa visão bíblica. Contudo, para entendermos a eternidade, precisamos, na Bíblia Sagrada, escute que o tema é interessante, a sua atenção é importante. Na Bíblia Sagrada, entender que existem duas eternidades, e um detalhe, é uma por dentro da outra. Chamada de eternidade absoluta e eternidade relativa. A eternidade absoluta é a eternidade de Deus. Só Ele tem, por quê? Qual é a diferença? A eternidade é um tempo que não tem fim. Contudo, a eternidade de Deus é absoluta porque não tem começo e também não tem fim. A eternidade relativa é a eternidade criada das coisas que foram criadas um dia, mas que terão, foram criadas um dia, mas que não tem fim. Vamos para um exemplo. A Bíblia Sagrada, quando a gente estuda dentro da visão da teologia sistemática, existe uma ciência e ela nos ensina o seguinte que houve um ponto na história chamado de unidade absoluta de Deus. O que é isso? É o momento em que só Deus existia e nada mais. Por isso, pastor Luiz, unidade absoluta, não se distraia, estamos falando sobre a eternidade. Unidade absoluta, não existe nada, só Deus, imagine só Deus existiu, só Ele. Mas aí, Deus resolveu criar. E quando Deus criou, a primeira coisa que Ele criou foi a eternidade relativa, que também chamamos de mundo espiritual. o mundo espiritual, Ele é eterno? É. Mas Ele foi criado. Então, Ele criou a eternidade relativa. A de Deus que é absoluta. Quem está entendendo, diga bem. Nasceu da eternidade absoluta, uma eternidade relativa. E essa eternidade relativa, Deus não criou o céu. Deus criou coisas dentro da eternidade relativa, porque é o conceito de céu, Ele só passa a existir depois que Deus cria a terra. Deus criou coisas no céu. E Deus criou lá, o que a gente vê na Bíblia, uma cidade santa, um jardim bonito, e criou anjos para estarem ali. Eu não estou pregando sobre o céu e nem sobre anjos, mas existem anjos de diversas hierarquias, trombos, poderes, principais, dominações, que estão lá em Colossenses I, que se ele foi criado coisas visíveis, invisíveis, que sejam trombos, principais e potestantes, foi criado tudo no céu, dentro de uma eternidade relativa, agora é espiritual. Aí depois que Deus criou a eternidade relativa e espiritual, aí Deus resolveu criar uma outra realidade também, um outro mundo, que já não é mais espiritual, já é um mundo físico. Ele saiu da eternidade absoluta, ele criou a eternidade relativa, e dentro da eternidade relativa, ele foi lá e criou um mundo espiritual e depois do mundo espiritual, criou o mundo matéria alta, que é esse que a gente conhece aí. Só que quando Deus visse lá no Gênesis, haja, e as coisas começaram a existir, ali nasceu um outro tempo que já não é mais a eternidade, já não é mais o mundo espiritual, já é o mundo físico e esse tempo que nasceu dentro do mundo físico é o tempo crono, que é o tempo cronológico, de onde a palavra cronologia, contagem dos tempos, aí você vai encontrar em Gênesis, dia, noite, hora, minuto, segundo, aí você vai encontrar com as 14, primeiro 14 de Gênesis, a distação do tempo, aí é um tempo onde as coisas fazem, tempo cronológico, Deus criou esse tempo, o mundo material. É importante só dizer uma coisa que tem lá que eu pedi aqui, nós estamos estudando a Bíblia, isso não é pregação, isso é estudo. Quer ver um pouco interessante aqui? Olha o que foi interessante, quando eu disse ah, Deus criou o céu e terra, ali quando eu trouxe o céu, aí passou a ser o material ali, porque o céu só existe, porque a terra está debaixo dele, antes só existia a eternidade. Então, a percepção de céu ela nasce a partir do momento que Deus criou coisas físicas, materiais, aí nessa percepção de céu, curando, muito bem. Então, quando Deus começa, Deus faz essa criação e aí Deus cria o universo, que é uma coisa curiosa que eu quero relembrar de novo, Deus cria o universo. Sabe o universo que tem mais de 30 bilhões de galáxias? Sabe uma galáxia que tem mais de 30 bilhões de vialáxias? Sabe uma galáxia que tem mais de 30 bilhões de planetas e de estrelas? que o som é uma estrela de quinta grandeza. Olhando o microscópio para o universo, você vê só poeira. Aí, se você tem um microscópio como um microscópio americano Rambo, você vai aumentando a potência, aí começa aquele poeirão todo, está lá uma estrela de quinta grandeza, uma de bilhões, uma de quinta grandeza, e 12 planetas de volta dela, e o terceiro desses 12 é a Terra. Você já falou para imaginar a grandeza de Deus? É como aquele linho diz, ele é tão grande que o povo tem um linho e ele diz assim, e eu, tão pequeno e fraco, querendo sua atenção de Deus, desde o tamanho para todos. Pinta bilhões e bilhões de planetas dele, olha, com uma fagulha, e dentro da fagulha tem, desculpa a expressão, coisas minuciosas de bilhões de pessoas, e às vezes a pessoa acha que é uma coisa que é uma grandeza dessa. Estou pegando lá seu símbolo que eu quero me passar, irmão? Eu espero que não esteja sendo muito filosófico, mas estou sendo profundo. Mas aí vai Deus e cria cronos, e dentro de cronos coloca o homem. E quando Deus cria o homem, Deus cria o homem com uma coisa interessante, por quê? Gênesis, capítulo de número 1, versículo 26, passamos o homem a nossa imagem de serenhança. Tem uma coisa no homem, tem uma parte, em cronos, e outra parte, no espiritual. E por isso é que nós aprendemos em Gênesis, Deus fala para o capítulo 2, comer toda a água, coisas do coelho, que era do jardim, menos a do conhecimento do bem e do mal, porque a gente que derá comer, certamente vocês vão morrer. Deus já estava dizendo o seguinte, vocês vão ver fora do corpo. Deus estava dizendo, vocês, só que continua sendo um ser eterno. Você que está me assistindo aqui nessa noite, você é eterno. Aleluia! A sua matéria volta para o pó, mas você é eterno. Deixa eu te dizer uma outra coisa. Você sabia que Deus não é eterno? O conceito? Deus é sempre eterno, Ele é a própria eternidade. Eterno somos nós, Ele é a própria eternidade. Tem uma coisa que eu vou falar no final, mas eu vou falar logo agora, fala aí, eu vou falar, eu vou falar no final, eu vou falar logo agora. Você vê que lá no Evangelho é que a gente diz assim, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que é ter a vida eterna? É ter Deus em si. Aleluia! A nossa herança, irmão, é o próprio Deus, a vida eterna é Ele. Quando a Bíblia fala, eu vou falar no final disso, de morte eterna, você está falando de viver fora da vida, onde está perto mais da vida. É um conceito, não é viver em nossa cultura eterna. Mas eu vou deixar para o final. Mas onde eu quero chegar é o seguinte, irmão, todo mundo que está aqui é eterno. E como nós somos eternos, nós temos que entender o que é a eternidade, o que ela representa, para que possamos estar preparados e, sobretudo, conscientes dessa realidade sobre a qual ninguém pode fugir. Então, o que é que nós podemos aprender com relação à eternidade? O que é que nós podemos entender sobre a eternidade levando em conta o fato de que somos seres eternos? O que é que nós podemos aprender? Deixa eu te sacar aqui quatro lições. Existem mais. Você pode estudar em casa e Deus te revelar mais. Mas, essa noite, eu te me revelou quatro. Todas as bíblicas e doutrinárias. Vamos lá. Primeiro, o estado ou a eternidade, primeiro, é um estado espiritual. Eu sei que eu já falei isso antes e vale a pena repetir. É um estado espiritual. Por que é bom dizer isso? porque nós vivemos em um mundo físico. Esse mundo físico, como já disse, é um mundo cronológico onde tudo passa. Mas, no fato das coisas passarem, não significa dizer que o ser humano vai com ela. A palavra ser humano é a missão de duas expressões. Ser significa a essência de um espírito humano. Humor, barro, terra, areia. A Bíblia diz que o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus. que é a eternidade para prestar conta com Ele. Sabe o que significa? Estar preparado para a eternidade está voltado para o mundo espiritual. Como alguém está voltado para as coisas apenas materiais, está voltado para coisas passageiras, para coisas que ficarão para trás. Por isso, nós não devemos colar o nosso coração nas coisas daqui, porque o ser humano quer seja crente ou quer não seja crente. Ele não é testemunho. Ele vai viver a vida eterna. Ele vai embora daqui. Isso é que é divertência para nós. É um estado espiritual, porque você espiritual, sabe essa roupa que eu estou usando? Vai virar pó. Sabe esse corpo meu? vai virar pó. Sabe a sua beleza? Vai virar pó. Tudo vai virar pó. Mas você é espiritual e eterno por consequência. No tempo de correr, daí fica o que Salomão falou, tudo é vaidade. Se apegar a esse mundo como se ele fosse uma âncora, é vaidade. Ele vai passar. mas você quer seja crente, quer não seja, não passa não. Existe vida fora do corpo e eu sei que você sabe disso. Afinal de contas, a Bíblia quando fala de anjos, fala de seres que tem vida fora do corpo. Quando fala de demônio, fala de seres que tem vida fora do corpo. Quando fala de Deus, fala de seres que tem vida fora do corpo. Eles vivem na eternidade relativa no mundo espiritual. Nós estamos indo também. Eu repito, independente de ser crente ou não, vai para a eternidade. Mas o que eu quero destacar nessa palavra como orientação divina é a eternidade era espiritual. Ela não é física, ela não é material, ela não é coisa desse mundo, não é coisa desse plano. É a coisa para um plano espiritual. Eu não vou dizer nada, eu não vou dizer nada. A segunda verdade que eu quero destacar sobre a eternidade, esse é um fato, depois eu termino. A segunda verdade que eu quero destacar sobre a eternidade é que a eternidade também ela é o Estado além de eterno, ele é o Estado atemporal. O que é que isso significa? Significa dizer que o tempo na eternidade não é como o tempo aqui na Terra. Aqui na Terra nós temos, já disse isso, dia, noite, mês, vamos começar de modo ordeiro, ano, meses, dias, horas, minutos, segundos, sintésimos de segundo. Nós cronogramos tudo, hoje, inclusive, né, aniversário do pastor da terra. Isso é cronografia, né, quando o Pai da Glória está feliz do pastor. Isso é cronológico, a gente conta tudo. Então, a gente vê o mundo cronológico com tudo a eternidade. Ela não é cronológica. Ela é fora do tempo. Ela é atemporal. Ela está fora das contagens dos dias como nós contamos aqui hoje. Não me perca isso, mas ela é apocalipse, que Jesus é como o sol que brilha e tal. Isso é uma linguagem metafórica. Mas o que eu quero dizer é que lá no fim de dia não tem noite. A Bíblia também fala apocalipse isso. Não tem que ir lá é atemporal. E por se tratar de um aspecto atemporal, significa que quem é eterno, o ser eterno, o estado eterno que nós iremos estar, nós não estaríamos sujeitos à graça do tempo. Por exemplo, o tempo nos envelhece, né? Na eternidade nos envelhece. Quer que seja salvo ou quer não seja, não tem envelhecimento na eternidade, não. É atemporal. Lá não tem. Sabe qual é o tempo na eternidade? Presente permanente. Na eternidade não tem futuro e nem tem passado. Tem lembrança quem está lá das coisas que fez no passado? Tem. Mas eu tenho que dizer ontem? Mas não tem. No mês passado não tem. Há uma hora atrás não tem. É um tempo estático e permanente. Eu sei que falando assim, para quem não tem a mente de Cristo, confuso, mas você que tem, tem. é estático. Eterno. Não passa. O tempo é estático. Quando você, junto, como diz aqui Daniel, ressuscitar naquele grande dia, fica tranquilo. Você vai ressuscitar no vigor da sua saúde. Eu não sei como é que está o estado da sua saúde aqui hoje. Talvez você entrou aqui com dor de coluna, talvez você entrou aqui com reumatismo, talvez você entrou aqui com coisas da velhice, mas fica tranquilo. Essas coisas são piboladas. elas ficam por aqui. Talvez você entrou aqui com luta, com prova, com adversidade. Tem dia que é choro, tem dia que é riso, o choro pode durar a noite, mas vive em paz. A eternidade está vindo aí. Vai haver uma manhã de glória e nunca passará. Porque é Deus, é espiritual. É espiritual e é temporal. Não passa. Terceiro, que podemos aprender sobre a eternidade, é que além de ser espiritual e atemporal é um estado de imutabilidade. É imutável. Como assim para ser imutável? Por exemplo, as coisas aqui não mudam, até a mente da pessoa não muda. Na eternidade nós teremos uma sabedoria sobrenatural imutável. Por que que quando Deus se manifesta e eu falo assim? O céu e a terra passam, mas a minha palavra não passam. que Deus se manifesta com a imutabilidade? Que Deus não mente? Por que que Deus não pergou a satanás? É imutável. O estado lá é imutável. Está decidido, decidiu e acabou. É o estado imutável. Lá, por exemplo, aí eu venho para assim, tronos principais e protejados. Por que que satanás caiu? Por que satanás queria ser uma coisa que Deus não constitui? Ele queria voltar. vou colocar que não muda, filho. Aqui é tempo. Conselho para os crentes. Pax, chegou agora. Faz grandes coisas para Jesus. E quando ele coloca aquela polva na tua cabeça de glória lá, é a vida é a terra inteira. Agora assim, rapaz, eu vou estar encerrando como está ali de glória de rosto. mas aquele outro irmão que não ora, não faz nada, até salva pela graça, sabe? Sabe que Jesus é bom, bom mesmo, que se puder desconciar ou qualquer coisa e você não salvava ele? Chega de dever, ele salva ele mesmo assim? Não vai ter nada. Como eu me vejo as obras, ele vai ser salvo só pelo fim do fogo, vai estar lá por estar mesmo, pela graça, graça é graça. Então, a galera diz é, tem nada, a alegria do céu é tremenda, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não viu, que não desceu o coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Mas a gente vai ver que vai ter gente lá, vai ter a metade glorificada e outros vão estar lá também, mas não tão glorificados quanto outros. Então, eu conselho, vamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando a gente não pode trabalhar mais. Ou seja, quando chega a ver isso, a gente não pode trabalhar, quando chega a possibilidade, a gente não pode trabalhar. Então, eu quero um conselho, vai trabalhar para Jesus no joelho, vai trabalhar para Jesus pregando, vai trabalhar para Deus, de uma forma. Sempre já o último reino, porque naquele dia me diz eles que o meu galagão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Aí eu pergunto, e você recupe para você, como é que você se vê na eternidade hoje? se eu subisse hoje para o céu, essa é uma glória. Mas, quando você olhasse para você assim, e olhasse para a glória daquilo que eu te mudei, rapaz, lá no trivério, porque está nem mutado, você é transformado. Mas, você olha e vê, poderia estar assim, mas, fica da grana, não tem ira, não tem inveja, esse sentimento que é um carnais, paulista, tudo isso lá em data, vai ficar tudo ali, que vai suscitar a glória. Mas, você vai olhar, ele vai sentir velho, mas vai sentir um pesado, vai dizer, eu poderia estar com ele. Mas, tudo bem, estou aqui mesmo. É imutável. O que Deus tem preparado, o que eu digo outra coisa, eu não vou me entender no que era o horário, o que eu digo outra coisa, você viu aquelas ruas lá que o João viu, de ouro, tremenda, terrível, lá, capítulo 22, da poca, viu? Estava aquele mesmo jeito, de um ar, só esperando você chegar, não aconteceu nada. Glória a Deus, aleluia. A glória, está mesmo. Você acha que Deus é um mistério de quinta grandeza? Lembra o que eu falei? O sol cheio de quinta grandeza tem em média 20 bilhões de anos, já tem 6 bilhões de anos. Poderia, segundo os estudiosos, ela vai um dia, ela vai encolher um dia, que vai virar uma super nova, isso que os estudiosos dizem, vai virar uma super nova. Daqui a gente vai lá, se eu não vou ver, a gente está lá, 100 bilhões, falta 14 bilhões, eu não vou mais, e a gente não está mais aqui. Mas tudo bem, não muda. O céu está bonito, espera o salvo chegar. Também, o céu não muda. Está daquele jeito que Jesus falou, bicho não morre, e o fogo não para, porque ele está do jeito que ele falou. Eternidade não muda. É imutável. Eu estou pegando do lado da fatia, mas tem dois. Um é a resposta para a glória, e o outro para o desprezo. Não muda. Está pensando que no inferno agora tenha... Ah, não, Jesus, botou um candeiro lá para ele. Está com um jeitinho lá, que aquele rico lá encontrou a opressão. Muito pelo contrário, vai acentuar ainda mais do inferno para o lado de fogo, que é o outro assunto. Vai acentuar ainda mais. Mas não muda. Tanto o lado de fogo existe estar esperando no inferno, quanto o inferno está lá queimando meia dúzia de infiéis. Está lá, não muda nada. Então, segura a sua vida com Jesus, irmão. Enquanto a vida é esperança. Passou para o mundo espiritual, a gente decide que é aqui para onde vai. Não é para o que morre, não. É aqui que a gente decide. Quarto, último lugar, estou indo rápido por causa do horário, mas um pouco estou falando para você ter uma noção do que é a eternidade. Quarto lugar, a eternidade é um estado espiritual atemporal, imutável e de existência infinita. A eternidade é um estado de existência infinita. É claro que existe a eternidade relativa. O indivíduo nasceu o dia, cresceu o dia, aí morreu, foi para a eternidade. Ele vai existir infinitamente lá. Mas a questão não é essa, e aí eu falo o que eu falei no começo da mensagem que eu falei que ia falar no final. A questão não é essa. É como o pastor é não. A pessoa vai existir lá. Vai existir como um vivo ou vai existir como um morto? Não vai deixar. Está pensando que na eternidade é como a vida, mas nada morre, já vai ser lutado, o corpo vai ser culturado, segundo a Bíblia e eu creio porque está lá, o Espírito vai ou para o Hades ou para o Seirei de Abraão, então para aí. Está pensando que é como assim? Quando a pessoa morre, chega lá, ele vai existir na eternidade, ele deixa de existir aqui para existir lá. Só que quando ele existe lá, é uma existência infinita. Lá, ele só vai gozar daquilo que é da segunda morte, que é ser apartado de Deus para sempre. Por quê? Porque Deus, como disse a princípio, ele é a própria vida. E quando Jesus fala assim, para que todo aquele que nele crê não pereça mais tenha a vida, ter a vida, adquirir a vida, adquirir Deus como herança da sua existência. Deus é o nosso galardão maior. A vida é a própria do Deus. O próprio Jesus falou sobre isso no capítulo 14, verso 6, lá do Evangelho de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você acha que vida é aquela ali? É a vida só daqui? Paulo disse, esperasse Deus só nessa vida. Ele era uma vida de todos os homens. Não. Deus é a vida eterna e quando nós passamos para a vida, para o mundo espiritual, nós passamos a existir infinitamente. E aí, naquele existir infinitamente que estamos ali, aí o indivíduo não vai deixar mais de existir, vai viver aquela realidade para sempre, quer seja, aí vou no outro texto, quer seja, a realidade de resto reto para a vida eterna ou quer seja a realidade de resto reto para a vergonha e desprezo eterna. Mas não vai deixar de existir. Nós temos aqui essa reflexão dos grupos dos quais nós faremos parte de um deles, quer queiramos ou quer não queiramos. É Deus que impõe. Agora, nós podemos escolher em qual grupo nós vamos estar naquele dia. a escolha é nossa. O indivíduo vive nesta vida como se Deus não existisse ou como se Deus fosse apenas um, sei lá, um ambiente criado no culto. Deus é que é um ambiente gostoso. Não, Deus é um ser pessoal que quer se relacionar com você, quer cuidar de você e preparar para você a sua eternidade. Você quer? Quero. Então, fica firme na palavra. Aleluia. Porque as pessoas que até frequentam igreja, sabe, mas que estão na eternidade de hoje, daí é tudo para voltar para cá para consertar o foito que é imutável e o cara do vagabundo. Aí não fala, O único que foi lá e voltou é o Senhor Deus porque Ele é Deus. Mas, caiu lá para ter carpeado naquela sentença. Está no existir infinito ou no estado indivíduo ou no estado do outro. Então, quando o indivíduo aí imagina, eu estou fechando a mensagem agora, só eu imagino o seguinte, pastores e igreja do Senhor aqui presentes, imagina o seguinte, imagine comigo, vamos criar duas cenas aqui para terminar a palavra, imagine tudo. O indivíduo morre, aí vai para o inferno. Você já falou para imaginar o que é viver o inferno espiritualmente? Você já parou para imaginar o que é viver no inferno atemporalmente? O tempo não passa, o sofrimento intenso, o tempo inteiro ali. O camarada vai para o hospital sofreram de doença e ele vai pensar isso aqui vai passar. Nem que eu morro, mas vai passar. Se ele está apavorado como é que o exílio vai ser e passa. Ele quer que vai passar. Ele espera que ele vai estar preso, mas vai passar. mas vai no inferno, trancar fiado num estado atemporal, presente permanente, um sofrimento que nunca passará. Você já parou com a mente humana para pensar nessa coisa? Isso aqui é mensagem para a gente. Sendo os filhos iguais. Não é totalmente não. Aí, o indivíduo ressuscita também para um estado de imutabilidade. A Bíblia fala de vergonha e desprezo eterno, o indivíduo desonrado fisicamente na eternidade. Eu não sei como é o estado assim, mas é de desonra. Na eternidade, se está revestido como nós falaremos daqui a pouco, desonrado ali, uma vida eterna inteira desonrado no estado que nunca passa e crie imutável ali. A temporal imutável. imutável. E, por fim, existir como um morto? Olha o que eu vou dizer aqui. Eu meio contraditado, mas, pega o pensamento, por favor, existir como se não existisse? Porque, para desprezo, existir como um verbo, como um lixo? Nem Deus quer conta que a Bíblia fala que ela é a vida. Vai para o desprezo eterno que vai dizer apartais-nos de mim. A ser desprezado pelo pai e pela mãe é fácil, pelo patrão também, mas por Deus é para a gente pensar nisso. O que eu quero dizer que eu quiser falar para a gente é para a gente entender nisso. E eu não tenho que ver como um lixo. Vai só, grava-me, Senhor. Seu gentil, tem um recorre de nós. Eita, lá, o que eu quero dizer são os padres que tem um recorre de nós. Se os guardam nesse momento mais difícil, se o recorre com seus sentidos, tem um recorre